Margareth respira cultura. Margareth é uma pessoa, no Brasil inteiro, onde você viaja, recebida, sim, como um patrimônio cultural brasileiro. Então, por tudo isso, pela sua qualidade como artista e pela sua caminhada guerreira também como artista, porque ser artista no Brasil é difícil para cacete. Ser artista no Brasil, quando você não tem um pai que é dono de produtora, quando você não tem pai que é dono de gravadora, é difícil para caramba, Vivian, é difícil para caramba. E acho que Margareth é uma pessoa incrível para dar de volta à cultura o status de ministério, porque só isso já é muito especial. A cultura voltar a ter status de ministério e ter com Margareth, que rima com Gil, não é? Margareth Menezes rima com Gilberto Gil, e isso é maravilhoso, porque foi um ministro muito importante. E não foi importante só porque tocou e cantou na ONU, não. Foi muito importante pelo que representou e pelo que fez pela nossa cultura. e pelo que deu no Brasil, é uma cultura... e no Brasil, é um ministro muito importante,